Há oportunidade de cursos no SENAC para aqueles que desejam se qualificar para as áreas de turismo e cultura. Olha que coisa boa! Em Governador Vladares são cursos de camareiro e atendente de lanchonete. Os estudantes recebem uma bolsa auxílio. Olha que ideia boa! Balança aqui a reportagem. São mais de 8 mil vagas oferecidas em 365 turmas distribuídas por 101 cidades mineiras. O Minas Forma busca promover uma capacitação dos alunos para o mercado de trabalho. Nós estamos utilizando a carreta. Isso é muito importante porque a gente consegue levar o curso mais perto de você, mais próximo da sua casa. Então a utilização de carretas em determinados cursos vai ser muito importante, ainda mais no estado igual Minas Gerais. Com tantos municípios e que a gente tem que andar tantos quilômetros. Então a gente não quer deixar ninguém para trás. A gente quer trazer todo mundo junto para estar fazendo esses cursos de capacitação do Minas Forma. A primeira fase do programa é voltada para os setores de turismo e cultura. Só neste mês de setembro são 1.460 vagas disponíveis. Em Governador Vladares, o SENAC é uma das instituições onde os interessados podem participar do programa. Na unidade, três cursos são oferecidos gratuitamente. Estamos com vagas abertas para três cursos, técnicas de camareiro, atendente de lanchonete e aperfeiçoamento em serviços de cozinha. E são em torno de 80 vagas que estão previstas para a próxima quinzena de setembro. O aluno tem a oportunidade de vivenciar tanto a parte teórica como a prática também. Então nos três cursos citados nós temos o desenvolvimento da prática e é uma oportunidade para ele se qualificar dentro dessa área que hoje está tão carente de profissionais no nosso mercado. Ao todo, cada curso tem duração de 35 a 100 horas. Os estudantes podem receber uma bolsa auxílio que varia de 210 a 600 reais. A diretora do SENAC ressalta que os cursos gratuitos oferecidos pelo programa são oportunidades, não só para os jovens em busca do primeiro emprego, como também para adultos que tentam uma recolocação. É uma oportunidade de buscar uma qualificação e, como eu disse anteriormente, como são áreas que há uma necessidade de mão de obra qualificada hoje no mercado, ele praticamente já sai no curso como uma oportunidade de trabalho. Em Governador Valadares, os estudantes aprendem na prática a exercer as funções exigidas pelo mercado na área em que estão sendo capacitados para trabalhar. O SENAC ainda está com vagas abertas para os três cursos oferecidos pelo Minas Forma e o prazo de inscrições está quase no fim. Nós estamos com as matrículas abertas até a próxima semana, dia 10, porque a intenção é iniciar já nessa segunda quinzena de setembro. Então, nós temos vagas para o técnicas em camareiro, atendimento em lanchonete e aperfeiçoamento em cozinha. Então, em todos os três cursos, nós temos vagas abertas. Ó, ainda ganha 600 conto. Não compensa fazer não, amor? Hã? É? É!